Nós desejamos uma boa noite, que Jesus nos acompanhe, nos traga muita paz nas reflexões de hoje à noite. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando a felicidade e a liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas, no espírito de todos os homens, as aspirações por uma vida melhor. Mas não a busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, para que iniciamos as nossas reflexões acerca da depressão. A depressão é a epidemia do nosso século. Por mais que a observemos desde a Grécia Antiga, hoje se manifesta em proporções alarmantes. Todo mundo conhece alguém que tem, que já teve, que algum dia vai passar por essa experiência. Os que sobram, ao conviverem no meio de tantos deprimidos, se deprimem também. Então, não sobra ninguém. Se isso serva de consolo, os depressivos não estão sozinhos, não têm o privilégio desta doença. Só que a grande maioria se esconde por ter medo de ser julgado. Na verdade, muitas vezes, porque se julgam, por acharem que não têm o direito de adoecer, por acharem que a depressão é fraqueza e não é uma questão de força ou de fraqueza. E aí, o problema é que a grande maioria das pessoas ignora os sintomas e, pior ainda, se abstém de procurar ajuda terapêutica. É herança do nosso passado espiritual. Nós somos atraídos a uma carga genética que vai manifestar a alteração dos neurotransmissores, como a gente vai ver agora. Os sintomas da depressão são rebaixamento do humor, significa tristeza, perda de interesse ou prazer, alterações do sono e do apetite, redução da energia e atividade, fadiga, agitação ou retardo psicomotor, dificuldade de concentração e de tomada de decisões, culpa, baixa autoestima, pensamentos negativos, desesperança, angústia, desespero e pensamentos de morte. Então, a pessoa passa pela experiência de, muitas vezes, passar noites sem conseguir pregar o olho ou, então, dormindo excessivamente durante a noite, durante o dia, passando uma semana em cima da cama, num quarto fechado, escuro, sem levantar para tomar banho ou para escovar os dentes, por exemplo, são vários níveis. Tem depressões mais graves ou menos graves, tem casos em que a pessoa tem depressão, mas consegue continuar sua vida, seu trabalho. Então, a intensidade dos sintomas vai variar um pouquinho. Claro que, esses sintomas, eles devem ter uma duração de, pelo menos, uns dois meses, não ter relação com alguma condição médica geral. Por exemplo, daqui a pouco, a pessoa tem um tumor cerebral, sei lá, qualquer outra alteração fisiológica que esteja manifestando aqueles sintomas, mas não é depressão. Então, sempre ter que considerar a toda a parte fisiológica se não tem algum outro problema para descartar, para poder considerar que é depressão. E tem que se excluir também a possibilidade de a pessoa estar sob efeito de substâncias, drogas, lícitas ou ilícitas, enfim. Espírita também tem pensamento de morte, também tem depressão e tem vontade de tirar a própria vida. A diferença é que, como sabe que não vai adiantar, que vai continuar vivo, em geral, a pessoa segura, aguenta e não tenta o suicídio na grande maioria das vezes. Atendendo diversos suicidas que, graças a Deus, não conseguiram concluir o ato que tentaram no hospital psiquiátrico, eu pude conversar e observar que, pelo menos na minha experiência, todos, sem exceção, não queriam morrer. Eles queriam acabar com o sofrimento. E por acreditar que aquilo é impossível, por não ver perspectiva, viam, então, ao tirar a própria vida, uma solução para acabar com tudo de uma vez. Algumas vezes, também, tentavam o suicídio para parar de incomodar os outros por culpa, por achar que o fato de ter depressão tornava a vida dos outros infeliz. Então, para não incomodar mais, queria sair de circulação. E alguns casos, também, como fuga para não enfrentar situações com relação às quais a pessoa se sente muito culpada, não sabe como solucionar. E aí, então, vendo o suicídio uma possibilidade de fugir e não encarar a responsabilidade. Mas nenhum deles queria, de fato, morrer. se tivessem a garantia de que esse sofrimento tem fim, todos eles com quem eu conversei, pelo menos, e que foi um número considerável, aguentariam mais um pouco. A ciência avança. A quantidade de depressivos no mundo faz com que os estudos relacionados a esse transtorno de humor estejam assim... A ciência está estudando muito. Então, nós estamos descobrindo, com o passar dos dias, muitas terapêuticas novas. Essa semana, eu vi na internet algumas publicações referentes em Israel a uma medicação nova que está em fase de testes, ainda não foi para o mercado, mas que parece ter resultados bem interessantes com relação à depressão mais rápidos. Exames, foi criado um tipo de exame para diagnosticar mais cedo os quadros depressivos, tudo isso em fase de testes e estudos que estão sendo feitos. E tem um tratamento que até não é tão novo assim, que já está, funciona nos Estados Unidos, é desde 2008 que já funciona, que é estimulação magnética transcraniana. São estímulos magnéticos, não é eletrochoque, estímulos magnéticos, não produz convulsão, não precisa de anestesia, como no eletrochoque, tem pouquíssimos efeitos adversos e tem comprovação científica de que vem trazendo bastante resultado em casos de depressão que não responde à medicação. Por que ainda não está na moda no Brasil? Porque esse tratamento é caríssimo. A máquina custa muito caro, as sessões, tem que fazer sessões todos os dias durante uns dois anos e é muito caro as sessões, então, por isso que ainda não se espalhou. Mas tem, aqui em Porto Alegre, eu vi que tem um médico que utiliza essa terapêutica. Então, e é usada também para alívio de alucinações auditivas na esquizofrenia, essa estimulação magnética transcraniana. Então, a busca continua, tenhamos paciência. Tem algumas figurinhas que eu peguei da internet, achei muito interessante para trazer para a nossa reflexão. A paciência... Não estou conseguindo enxergar. A paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Tenhamos paciência. Nós somos muito imediatistas, tudo na vida tem um tempo de ida e de volta. Até a prece, um tempo de ida e de retorno. Da gente emitir aquela vibração direcionada ao pai e depois se colocar em posição receptiva para poder captar também a resposta. Temos que ter paciência. Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, explica que as causas são fisiológica, psicológica e espiritual. Fisiológica. Alterações no quimismo neuronal. Falta de neurotransmissores responsáveis pela alegria e bem-estar. No nosso cérebro, nós temos as células chamadas neurônios. Esses neurônios interagem entre si com o auxílio de substâncias que se chamam neurotransmissores. Se nós temos, existem diversos neurotransmissores. Se nós temos mais de alguns, menos de outros, nós vamos manifestar desde mal de Parkinson, esquizofrenia, depressão, ansiedade, uma série de distúrbios dos mais diversos, dos mais variados. E no transtorno de humor não é diferente. A depressão também tem como causa química alteração nos neurotransmissores. Psicológica. Ansiedade, medo, solidão, perdas, culpas. Espiritual, a alma culpada associada à obsessão. E nós temos as manifestações unipolar, bipolar, sazonal, pré e pós-parto. Unipolar é a depressão conforme os sintomas que nós vimos agora. Humor rebaixado, todas aquelas alterações para baixo. A bipolar, existe uma variação no humor entre a depressão para baixo e a mania, que é um estado de euforia. A pessoa, muitas vezes, se sente com um bem-estar intenso. Mas não é simplesmente uma alegria, é uma alegria ansiosa, é uma alegria eufórica que faz com que a pessoa, muitas vezes, se coloque, inclusive, em risco. E acabe tendo atitudes de muita impulsividade, às vezes, gasta todo o dinheiro que tem no banco e mais um pouco, cria dívidas e coisas impulsivas que comprometem uma série de questões depois. Sazonal, uma depressão que vem, daí passa, dali algum tempo vem de novo, daí passa, vem em épocas e vai se repetindo com intervalos onde a pessoa fica bem. Pré e pós-parto, pelas alterações hormonais intensas que a gravidez, o parto, proporcionam. eu já escutei muitas vezes algumas pessoas dizerem teve depressão pós-parto é porque o espírito do filho não se dava bem com a mãe. Bobagem. Pode acontecer, pode não acontecer. A alteração hormonal é intensa e, às vezes, pode desembocar, sim, num transtorno depressivo que, tratado, fica bem. A razão do desequilíbrio. O perispírito é bombardeado por energias deletérias, o que gera o desequilíbrio. Pela lei das afinidades, o espírito é atraído para a reencarnação com fatores genéticos e sociais para a redenção. A vitória consiste no perdão e auxílio, esquecimento do mal e prática do bem para a reconstituição dos tecidos sutis. É claro que a gente tem essa manifestação, essa alteração química no cérebro, mas a gente sabe que a matriz está no perispírito. Do ponto de vista psicológico, o processo depressivo é muito parecido com o do luto. No luto normal, acontece o seguinte, nós temos uma carga de energia mental depositada em cima de um determinado objeto. Um relacionamento, de uma casa, qualquer coisa que, ao termos uma situação de mudança com relação àquilo, essa energia fica solta. nós colocamos essa energia naquilo, sendo aquilo retirado, essa energia fica solta até que nós consigamos redirecionar ela para outra coisa. Então, por exemplo, um familiar que a gente vem cuidando há muitos meses, doente, aí desencarna. Fica um vazio como se não pudesse ser preenchido por outra coisa até que aos poucos a pessoa vá conseguindo preencher com outras atividades e ir redirecionando essa energia para outras coisas. Não necessariamente perdas, as perdas sempre vão ocasionar esse processo de luto, mas mudanças, e às vezes pode ser alguma coisa muito boa, se mudar para uma casa melhor, para um emprego melhor, também gera um processo de luto daquilo que nós estamos deixando para trás. O luto da adolescência quando partimos para a vida adulta, o luto da infância para a adolescência e assim por diante. Então, existem sintomas muito parecidos com a depressão. A gente fica triste, pode dar, falta de sono, excesso de sono, falta de fome, excesso de fome e assim por diante, bem como a depressão. Só que isso tem um tempo curto. Se chega a dois meses ou mais, começa a passar os meses e aquilo não cessa, o nosso psiquismo não está conseguindo se reorganizar sozinho, aí a gente observa que tem um quadro depressivo se instalando que necessita de terapêutica. Como causa também, nós temos a possibilidade de uma infância cheia de exigência, muita desqualificação, muita frustração, e aí a energia mental dessa criança fica tão retraída que danifica que danifica a estrutura egóica. É como se essa energia retraída fosse danificando a estrutura psíquica interna. E aí aquela alminha não se sente possibilitada de botar a cabeça para fora no mundo, a pessoa não reconhece o seu valor, se sente sempre devedor da vida, e aí também é uma forma de se formar um quadro depressivo. Tudo isso, claro, vai ocasionando alterações do ponto de vista fisiológico. Também pode se originar da raiva contra si, do orgulho. Quando a gente tem muita raiva ou de si ou do mundo, e essa raiva fica voltada para dentro, o poder destrutivo voltado para dentro, relacionado com orgulho, uma recusa de entrar na vida, uma frustração, não me deram o que eu quero, a vida não me dá o que eu quero, então eu não brinco mais. Uma espécie de birra, esse funcionamento mental também está relacionado, pode ocasionar, pode ser uma causa da depressão. Sujeito que rouba energia de todo mundo não querendo dar nada em troca para a vida. São aquelas pessoas depressivas que dominam todo mundo, que controlam todo mundo. Ninguém pode ser feliz, ninguém pode viver a própria vida, porque tem que estar em torno daquela pessoa em função da depressão dela. Então é uma maneira de controlar os outros também. mas, por fim, a depressão também pode vir como uma sabedoria do inconsciente. O inconsciente respondendo por não estar disposto a seguir aquele caminho, a fim de acordar de uma vida sem sentido. A alma quer mais, o espírito quer mais, isso gera uma crise existencial e vem a depressão. Porque a pessoa se obriga a parar. Os sintomas são tão perturbadores, a pessoa se obriga a parar e olhar para dentro. Isso dá densidade a profunda muitas vezes pessoas que estão muito superficiais. Alguns momentos da vida mais facilmente geram essas situações. Crise da meia-idade, aposentadoria, por exemplo. E pode-se, inclusive, deprimir o paciente para ajudá-lo. O Carl Jung, que é um psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica, trabalhou muitos anos com o Freud, o fundador da psicanálise, ele conta um sonho de um paciente que vem ilustrar isso que nós estamos falando. O paciente do Jung sonhou que ele estava numa areia movediça afundando. Desesperado, tentando sair, não conseguia. Quando ele estava só com a cabeça para fora, ele enxerga o Jung. Ai, meu analista está vindo, graças a Deus vai me salvar. O Jung chega perto, pisa na cabeça dele, enterra ele na areia movediça. Então, na verdade, o trabalho do psicólogo é, algumas vezes, dar uma afundadinha no paciente. Quando é necessário olhar para dentro. E isso, muitas vezes, é incômodo. Gera tristeza, se dá conta de muitos processos, de coisas que a gente não quer olhar dentro de nós mesmos. Então, o sintoma também pode ser visto como a própria tentativa de solução. Qualquer sintoma de qualquer transtorno, ele traz uma sabedoria que precisa ser ouvida. com relação ao tratamento, nós temos a psiquiatria e a farmacoterapia, que é o uso de medicamentos, que repõem substâncias que faltam no organismo, que libram a química cerebral. Eu acompanhei muito em hospital psiquiátrico a reinternação de pessoas e isso me chamou muito a atenção. Quanta gente reinternava no hospital psiquiátrico por parar de usar a medicação? O sujeito internava para tratar e isso, na verdade, com relação a diversos transtornos, mas com relação a depressão, então, muito, porque a pessoa começava a tratar e ficava bem. Geralmente, o hospital psiquiátrico se interna em casos quando a depressão está muito incômoda, tem algum risco para fazer alguma troca de meditação que causa muito desconforto e a pessoa fica internada, tem o auxílio da enfermagem durante 24 horas, está tendo aquele suporte, mas essas internações elas duram uns 20 dias mais ou menos, não passa de um mês. Então, o tratamento começa e é continuado em casa e muitas pessoas ao ficarem bem, aí, dois meses, os sintomas regridem, a pessoa começa a se sentir bem, para de tomar os remédios, volta a ter crise, volta para o hospital. Então, isso é muito complicado, porque as medicações elas são usadas assim, para começar, tem que se encontrar a medicação que mais dá certo com cada paciente, não é todo mundo com quadro depressivo X se dá bem com medicação X, não, então é diferente o tipo de medicação, a dosagem de uma pessoa para outra, então o médico tem que ir um pouco na tentativa de erro e acerto até encontrar. A partir do momento que encontrou, se inicia com dosagens baixinhas para o organismo ir acostumando, vai aumentando as dosagens, até estar na dosagem adequada, e aí, a partir daí, depois de dois meses, é que os sintomas da depressão começam a ir embora. só que nisso, até o organismo se acostumar com as substâncias, tem efeitos colaterais, desconfortáveis, alteração no intestino, boca seca, às vezes um pouco de insônia, um pouco de ansiedade, mas isso tudo tende a ir sumindo com o passar dos dias, só que aí muitas pessoas usam a medicação por uma semana, duas, até um mês, e param dizendo isso aí só está me fazendo mal, está me dando isso, aquilo, não funcionou, eu continuo deprimida e ainda com isso, aquilo, outro. E, na verdade, o tratamento, ele é assim e funciona. Se feito corretamente depois daquele tempo, a pessoa começa, então, a superar os sintomas da depressão e ficar bem. Às vezes, a pessoa usa o antidepressivo como se fosse remédio para dor de cabeça. Usa, passou, parou de tomar e não é assim. E os tratamentos para depressão com medicação, eles duram pelo menos dois anos, que é o tempo do organismo ir sendo tratado. Dependendo do caso, algumas vezes é a vida inteira, algumas vezes dois anos, então, tem que ter acompanhamento médico para avaliar cada caso. E, quando a pessoa vai retirar a medicação, também tem todo um mecanismo para se retirar devagarinho. O que acontece é que muita gente começa a ficar bem, corta a medicação bruscamente, aí faz um monte de sintoma. E os casos mais refratários que eu tenho acompanhado, no caso da depressão, são de pessoas que param o remédio muitas vezes, começa a chegar um momento que não responde mais tão bem às medicações. Então, isso é muito importante, fazer o tratamento direitinho com acompanhamento médico e sem esquecer que é o psiquiatra quem acompanha esse tipo de caso. Às vezes, a pessoa tem uma certa vergonha, um certo constrangimento de ir ao psiquiatra e aí pede prescrição para ginecologista, clínico geral, assim por diante. Só que o psiquiatra é o especialista nisso. Por exemplo, prescrever antidepressivo para uma pessoa que tem transtorno bipolar pode gerar crise maníaca. Então, tem que conhecer a fundo. A gente tem que acabar desmistificar essa coisa dos transtornos mentais. A nossa cultura parece que tem um horror ao profissional da saúde mental. Eu escuto uma vez uma paciente que estava no consultório em sessão comigo, aí tocou o telefone e ela falou que estava aqui em uma consulta médica, só um pouquinho e já ligo. Você estava em uma consulta médica, não podia dizer que estava com a psicóloga. Imagina, vou me tirar para a louca. Como a gente escuta isso? Não, eu não vou em psicólogo porque eu não sou louco, como se psicólogo só tratasse louco. Graças a Deus isso está mudando, mas olha, está mudando devagarinho. Vocês devem ter ouvido, acho que eu já falei até aqui o que o Divaldo conta, que muitas vezes ele no centro espírita quando vê que a pessoa tem alguma coisa que pode ser um transtorno de humor, ele sugere que a pessoa procure um psicólogo para avaliar e as pessoas, muitas pessoas, não, mas eu não sou maluco. E aí ele diz assim, não é maluco, mas vai ficar se não tratar. Então, trata antes que fique, e é bem isso, né? a falta de conhecimento, preconceito, a maioria das pessoas, ah, eu estou usando antidepressivo, mas eu quero ver se eu paro. Para por quê? Se pode parar, se o médico orienta, que é um tratamento de tempo X, mas muitas vezes é usado a vida inteira. Por quê? Porque o organismo não consegue produzir aquela substância. então o remédio vai organizando essa química cerebral. Não, mas eu quero parar. Por que parar? Porque é feio? Pois é, mas se eu tenho hipertensão e tomo um anti-hipertensivo, é feio. Se eu trato uma gastrite, sei lá, eu, qualquer coisa. Então, na saúde mental, é diferente. É um horror, é um preconceito, uma coisa, qual é o problema? Usar o antipsicótico, o antidepressivo, então, aos poucos, se vem trabalhando para que esses transtornos sejam entendidos como qualquer outro transtorno do corpo, da mente, e que os hospitais gerais possam ter todos eles preparados, possam estar preparados para receber esses pacientes, que não precisem ser só em hospitais isolados, porque antigamente os hospitais psiquiátricos eram sempre isolados da cidade, era depósito de maluco. Graças a Deus, isso hoje vem mudando, e muito. Então, a gente tem que poder se conscientizar e levar isso adiante para acabar com esse tipo de preconceito e facilitar a vida de todos nós. Que a gente possa ser mais feliz, que a gente se permita ser mais feliz, tratando esses desconfortos. E muitas vezes a gente escuta cada coisa lá no Centro Espírita, onde eu trabalho, uma vez apareceu uma moça grávida, bastante preocupada porque ela estava usando fluxetina, e não sabia se devia continuar, se não, será que faz bem para o nenê? E daí alguém comentou, pessoa trabalhadora da casa, desinformada, comentou, ah, não, realmente, eu acho que não é bom. Pelo amor de Deus, a fluxetina é super segura na gravidez, ela com sintomas depressivos. É muito pior ter os sintomas depressivos com o nenêzinho na barriga, tratar, ficar bem, ter uma gravidez tranquila. Aí ela foi orientada, no final, graças a Deus, que procurasse o seu psiquiatra e trabalhasse junto com obstetra, com psiquiatra, para poder tomar a melhor decisão. Nós temos que ter cuidado com isso. Claro, tem alguns remédios que não pode, que geram uma formação fetal e assim por diante, mas aí os médicos é que têm condições de avaliar isso, né? Outra coisa que é importante para nós espíritas, principalmente, o exercício da mediunidade na depressão e com o uso dos antidepressivos. não tem problema. A orientação que a nossa Associação Médico-Espírita dá é, se a pessoa estiver em crise, procurar se afastar do trabalho mediúnico, se tratar, ficar bem. Agora, estando equilibrado, se sentindo bem, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Se a pessoa se sente bem, consegue fazer, desenvolver aquele trabalho na casa espírita, não tem contraindicação. No período de crise, sim, porque a pessoa está muito perturbada, muito angustiada, daqui um pouco vai estar fazendo uma psicofonia de uma maneira muito atrapalhada, misturando com seus próprios sintomas, fica difícil mesmo de fazer um bom trabalho. Então, se afastar nesse período, tratar o tempo que for necessário e se avaliar a possibilidade, mas via de regra não há contraindicação. Esse é o posicionamento que nós temos. E nós temos visto estudos com neuroimagem que mostram alteração no nível cerebral depois de sessões de psicoterapia e de meditação. Aquilo que a gente já sabe há muito tempo, a influência da mente sobre o corpo, hoje a ciência comprova com o mapeamento de neuroimagem, as imagens do cérebro antes e depois de períodos de tratamento com determinados tipos de psicoterapia e de meditação. Tem uma técnica nova que está muito, tendo uma grande repercussão no meio científico, na psiquiatria de hoje, que é mindfulness. Significa um estado de plenitude mental. São técnicas de meditação combinadas às atividades do dia a dia. Nós, especialmente aqui no Ocidente, temos muita dificuldade de inserir na nossa cultura aquilo que, em boa parte do Oriente, faz parte, de meditar, de sentar, contemplar uma paisagem. A gente vive numa rotina maluca, com muita ansiedade, com muitos afazeres. Então, foi se criando essa técnica que se associa à meditação à atividade do dia a dia. Então, tem a meditação informal e formal. A informal consiste assim, caminhar prestando na respiração. Fazer alguma atividade com atenção plena naquilo. Por exemplo, lavando uma louça. Em vez de lavar a louça pensando nisso, no que eu vou fazer depois e assim por diante, porque a nossa mente está sempre produzindo. Os orientais dizem que a nossa mente é como um macaco louco que fica pulando de galho em galho. E, de fato, são pensamentos que vêm nos seduzindo para que nós nos fixemos neles. Então, vem o pensamento, a gente para para pensar, daqui um pouco vem outro e vem um monte de pensamento. Quando a gente tenta meditar, parar, prestar atenção na respiração, a gente começa a ver o quanto nós somos bombardeados por pensamentos. E a orientação para meditar é simplesmente relaxar e deixar esses pensamentos virem sem se fixar neles. vem o pensamento, então, depois eu vou ver isso aí. Aí vem outro. Depois eu vejo, já volto para a respiração. Aí vem outro pensamento, tudo bem. Sem se irritar, sem brigar com esse pensamento, sendo gentil com esse pensamento e, ao mesmo tempo, voltando para o foco de atenção plena. Isso é meditar. Então, se associa a estar ali lavando uma louça, fazendo uma refeição. Se usa muito os cinco sentidos como uma maneira de ancoragem que dentro dessa técnica se usa esse termo, ancorar, de poder aterrar. Então, estou lavando uma louça, presto atenção na temperatura da água, nesse frio, então, não tem como não prestar atenção nisso. O cheiro do sabão, sei lá, em refeição também é muito legal de se fazer, se usa muito, fazer alguma refeição do dia com atenção plena. focar naquilo. Sempre que o pensamento for para alguma coisa, alguma fazer, alguma preocupação, volta para as sensações físicas. O gosto do alimento, o cheiro, a textura, a imagem, isso vai fazendo com que a nossa mente foque no momento presente. Mas isso tem que ser feito de uma maneira gentil, sem angústia porque não consegui fazer, sem brigar, não consegui, que droga. Não, porque o natural é que a gente fique fugindo o tempo inteiro. Então, mindfulness é essa técnica. Estudos com neuroimagem mostram que depois de oito semanas com prática de meditação de 40 minutos por dia, nós temos alterações fisiológicas no cérebro. Repito, oito semanas. Não sei o que vocês acham, mas oito semanas porque estou acostumada com terapias de longos anos para a gente ter resultados. Oito semanas não é nada. O difícil é a gente conseguir se organizar para ter 40 minutos de meditação por dia. Mas a comprovação científica, então, é depois de oito semanas meditando 40 minutos por dia se tem alteração fisiológica no cérebro. os espíritos superiores através da mediunidade do Divaldo Franco ensinaram algumas técnicas de visualizações terapêuticas com vista ao reequilíbrio físico, mental e espiritual. Muito parecida com essa técnica de mindfulness, só que se utilizando de visualizações, a gente imaginar as cenas, a técnica é assim. Se colocar em uma posição confortável, relaxar, procurando não dormir, pode ser deitado, pode ser sentado, se a pessoa tem muita tendência a dormir ou tem muito cansaço porque trabalha muito, procurar fazer sentado para não pegar no sono, relaxado e respirar suavemente, sem pressa, observando o oxigênio entrando e saindo. Sem forçar nada, só observando. Da mesma maneira, sem brigar com os pensamentos, só deixando eles passarem sem fixar neles. E aí, se procura visualizar uma paisagem e observar as cenas da paisagem. O Divaldo tem alguns CDs que tem disponível, não sei se tem aqui na livraria do Chico, eu comprei o meu na Fergis, mas é fácil de achar até para baixar na internet. Então, tem com a voz dele, ele vai conduzindo essa visualização, nos levando a imaginar as cenas de paisagens bonitas e aí, depois, em geral, imaginando uma luz divina entrando em nós e sendo conduzida para o nosso organismo, para a parte que está precisando, alguma situação de doença e tal. Então, a gente sabe que as visualizações, elas produzem reações psicológicas e fisiológicas. Quando a gente observa alguma coisa, nós temos uma reação, inclusive química. Quando a gente lembra daquilo, a gente produz a mesma reação. É interessante que com pacientes que vivenciam estresse pós-traumático, quando eles lembram da situação traumática, tem a mesma reação, liberação de adrenalina, ansiedade, taquicardia, como se estivessem diante da cena. Não estão mais. A cena já aconteceu, já passou, ficou tudo bem, mas ao lembrar, se aciona naquela reação. Então, a ideia é que a gente possa provocar isso com vistas ao bem-estar. E a gente sabe que ao evocar paisagens tranquilas, nós relaxamos e também vamos mandando a mensagem para o nosso organismo de que está tudo bem, as nossas células começam a trabalhar também de uma maneira mais harmoniosa. é importante dizer que quando a pessoa está em crise, quadro agudo de depressão, a gente não orienta a fazer meditação, porque a gente vai usar a atenção plena no momento da crise depressiva, eu só vou conseguir focar na minha angústia. Então, nesse momento de crise, tratar psicoterapia, medicação, desobsessão no centro espírita, tudo, tudo que for necessário para se alcançar o equilíbrio, e aí depois, quando o quadro está estável, aí sim, para que a gente consiga então firmar, responder melhor ao tratamento. E justamente em caso de depressão e ansiedade também, é onde a gente tem mais resultados. Com relação ao apoio espiritual, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, ele vai dizer o seguinte, propõe a praxiterapia ou laborterapia conforme as condições de cada um, o exercício do trabalho, se ocupar com o trabalho, a terapia bioenergética, passes, água fluidificada, oração, vibrações favoráveis à restauração, alteração da conduta mental e comportamental. Porque essas visualizações, elas servem também para que a gente possa, através delas, ir se melhorando, ir se modificando. Claro que não adianta a gente meditar e fazer visualização e continuar com os mesmos erros, com as mesmas tendências negativas. Importante também poder ter o esforço de se modificar, de superar as dificuldades, de identificar as nossas tendências inferiores. Então, a alteração da conduta mental e comportamental, desobsessão, porque sempre vai estar associado. Ou a obsessão que desencadeia por já ter uma matriz psicológica favorável a isso, então, quadros obsessivos de longa data vindo a desencadear a depressão, ou então, o contrário, a depressão instalada, quadros de angústia, acaba a atrair por afinidade espíritos que também têm esse mesmo sentimento e aí se criam esses quadros associados de transtorno e obsessão. Então, é importante tratar tudo isso junto. Valores morais, Deus, amor, terapia, evangelho, terapia, fazer o bem ao próximo e oferecer ao paciente compreensão, bondade e estímulo constante. Acrescentamos aqui a importância da água fluidificada, porque muitas vezes o paciente em crise depressiva acaba tendo uma coisa refratária a energia do passe, às vezes a pessoa está tão fechada numa concha que não consegue absorver a emanação, aquela carga magnética positiva que os irmãos transmitem, então a água fluidificada facilita esse processo, ao ingerir, a pessoa tem mais facilidade de absorver. Muito recomendado também. Esse quadrinho aqui eu já trouxe em outro momento, eu achei na internet também, eu carrego ele para tudo que é lado, porque eu acho que mostra muito bem, eu acho que não dá para enxergar bem aí do fundo, eu vou ler o que está escrito. Se doenças normais fossem tratadas como a depressão, para a gente refletir. eu sei que você está com infecção alimentar e tal, mas você podia fazer um esforço, né? O cara com o braço amputado, você só precisa esquecer disso e aí vai ficar tudo bem. Vomitando no vaso. Você já tentou, sei lá, não ter gripe? Injeção de insulina. Acho que não é necessário ficar tomando remédio todo dia por causa do diabetes. Uma hemorragia grave no abdômen. Você nem está tentando. O sujeito na UTI. Ficar deitado aí não vai te ajudar. Você precisa fazer alguma coisa. Agora, é um absurdo a gente vendo. É hilário. Agora, vamos imaginar no quadro de depressão. Depressão. Eu sei que você está com depressão e tal, mas você podia fazer um esforço, né? Você só precisa esquecer dessa depressão e aí vai ficar tudo bem. Você tentou já, sei lá, não ter depressão? Eu acho que não é necessário ficar tomando remédio todo dia por causa da depressão. você nem está tentando. Ficar deitado aí não vai te ajudar. Você precisa fazer algo. Vocês já ouviram isso? Eu escuto todos os dias. Acrescentaria mais alguns. Está deitado aí porque não quer trabalhar, não gosta de trabalhar, é folgado, é bom ficar deitado em casa sem fazer nada e assim por diante. A gente escuta todos os dias. por que que com a depressão é diferente? Por que que a gente não pode adoecer? Por que que é uma questão de fraqueza? Quantas pessoas acham que se entregar para a depressão, eu não posso me entregar para a depressão como se buscar tratamento fosse se entregar para a depressão. Não é uma questão de se entregar. Não tem se entregar ou resistir. Eu posso ter toda a força mental do mundo, isso também exige um tempo de reorganização da química cerebral. A gente consegue essas alterações cerebrais, mas é com trabalho contínuo. Não é assim, eu não vou tratar, eu vou ficar bem, eu vou conseguir, eu sou forte, eu não posso adoecer. Ao falarmos de depressão, não podemos deixar de fora os sentimentos sentimentos de culpa. Tem uma diferença entre a culpa tormentosa que gera conflitos internos e aquela culpa do bem, que eu chamo, que favorece a reflexão e a reparação. A Joana de Ângeles, ela faz uma diferenciação falando da culpa e da responsabilidade. A culpa é infantil, é um mecanismo para não crescer. a gente fica se culpando e não muda. Me culpo, sofro, me culpo, vou lá e repito a mesma coisa de novo, continuo me culpando e fica um ciclo vicioso e não muda. A responsabilidade assume o erro, se importa, se compromete a não fazer de novo. Um exemplo maravilhoso disso é o Paulo de Tarso. Olha quantas situações na época em que ele era Saulo, quantas mortes ele acabou provocando, inclusive a morte de Estevão. E aí depois, a partir do momento em que ele se dá conta, reconhece o seu equívoco, mudou e passou a trabalhar no bem, sendo grande discípulo de Jesus numa encarnação só. Quantas vezes a gente fica olhando para trás e preso no erro e preso na culpa. Isso faz com que a gente perca tempo, de estar fazendo diferente. Tampouco eu te acusarei. Vá e não peques mais. É o que diz o próprio Jesus. Ame-se, perdoe-se, mas não repita o erro. É o que nos dizem os Espíritos superiores. Joana de Ângeles de novo, o ser consciente não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas se descobre. é diferente de simplificar, diminuir a gravidade do ato infeliz, irresponsavelmente. A gente deve ser honesto consigo mesmo, evitando autojustificação, transferência de responsabilidade, indiferença ante o acontecimento. É que, na verdade, muitas vezes a gente se culpa demais por algumas coisas e não se culpa pelo que deveria. então é colocar as coisas no devido lugar. Tem um paciente de um colega, um caso interessante, era uma paciente envolvida com tráfico de drogas. Não sentia a menor culpa com relação a isso. Só que, com relação a outras coisas, ela se sentia excessivamente culpada. Em algumas situações de entrevista para emprego, por exemplo, a pessoa perguntava, por exemplo, tu sabe lavar chão? Sei, sei lavar chão e sabia lavar chão. Mas ela se sentia como se estivesse mentindo. Uma culpa, uma coisa como se estivesse mentindo e não entendia por quê. Ok, ali ela estava falando a verdade, mas na frente do juiz muitas e muitas vezes mentia com relação aos negócios familiares envolvidos com tráfico. Então, o nosso inconsciente ele tem uma instância moral que nos cobra. tem um paciente do Jung que tinha um quadro de neurose obsessiva e ele, na verdade, explorava a namorada, vivia viajando às custas dela, ela lá trabalhando, suando, e ele viajava, torrava o dinheiro dela. Tinha um quadro de neurose obsessiva. Esse drama moral, essa coisa dessa relação com a namorada gerava neurose. Então, o inconsciente não perdoa. Tem muita gente que pensa que criminoso dorme bem. Ai, a gente se culpa por tanta coisa e um monte de bandido fazendo um monte de coisa dorme tranquilo. Não dorme. Eu acompanhei algumas pessoas também envolvidas com crime, no hospital psiquiátrico, internados por algumas questões, a maioria deles com dependência química e não dormem. Dormem com medicações, tem pesadelos terríveis. Então, a nossa consciência cobra. Não é tão simples assim. Esse quadrinho também é interessante. Você me decepcionou. Isso eu entendi. Eu só não entendo por que você está tão chateada comigo se quem criou a expectativa foi você. Por que a gente tem que dar conta da expectativa do outro? Por que a gente tem que dar conta da neurose do outro? O outro tem direito de se chatear, de não ir com a nossa cara, de ficar bravo. Tem esse direito. E nós não temos obrigação de dar conta de toda a expectativa. Esse aqui é o pensamento negativista da depressão. um dia nós vamos morrer, Snoopy. Sim, mas todos os outros dias a gente vai viver. Qual que nos preocupa mais? Por trás da culpa pode ter excesso de cobrança familiar, aquilo que a gente estava falando, nunca vamos corresponder. nunca, nem que a gente queira, a gente nunca vai corresponder totalmente à expectativa alheia. O próprio Francisco de Assis teve que frustrar o pai quando ele diz assim, eu te amo, mas antes de ser teu filho, eu sou filho do pai que está nos céus. E ele recusa seguir os negócios da família e vai embora deixando tudo para trás, inclusive a roupa do corpo. Teve que frustrar para poder fazer o que ele veio fazer na Terra. onipotência. Eu sou o pior do mundo. Não é qualquer coisa, é o pior. Onipotência. Desamor, a falta de amor próprio, se sentir não merecedor, ter baixa autoestima, não se permitir estar mal, também é desamor conosco mesmos. Tive uma paciente que uma vez chegou extremamente ofendida, saiu da casa espírita, nunca mais ia voltar naquela casa espírita. Mas por quê? O que será que houve? Porque mandaram ela fazer sete sessões de desobsessão. Eu quase comecei a resumir. Se me mandam fazer sete sessões de desobsessão, eu fico bem contente. pelo menos descobriu que está aí o incômodo, vamos tratar, que coisa boa, ninguém escapa. Todos nós passamos por quadros assim, o único ser perfeito que pisou na terra foi Jesus, o homem integral, o nosso exemplo. Todos nós temos as nossas inferioridades, então, se alguém percebe, nos orienta a fazer sete desobsessões, que coisa boa. ignorância, não pulei, orgulho. Um outro caso de paciente, uma mulher tinha sido traída, há 20 anos atrás, tinha sido traída pelo marido e vivia sendo sustentada por ele até hoje, de raiva, porque já que ele me traiu, ele vai me bancar até hoje, esse desgraçado e tinha depressão. Não conseguia se desvencilhar do passado, seguir outro rumo e ainda obsediava o coitado do ex-marido. Orgulho. Ignorância. Acreditar emocionalmente num peso descabido de determinado ato. Ah, eu fiz uma cara feia, meu Deus, essa cara feia que eu fiz é um crime. Quantas vezes a gente se culpa demasiadamente. E aí, repito, não é, não é não dar valor para aquela situação, realmente é poder reparar, mas não se prender aquilo. E o excesso de consciência. Antes de reencarnar, a pessoa toma consciência do que precisa fazer e aí tem tanto medo de errar nessa vez que carrega esse peso, essa culpa. E aí a pessoa se vê presa com medo até de agir. Só que é melhor errar tentando, tentando crescer do que enterrar os talentos na terra. já disse Jesus. Então, esse excesso de consciência às vezes também nos atrapalha. A culpa de mais, então, gera baixa autoestima. E a culpa de menos é a falta de capacidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. libertação da culpa. A culpa identificado, identificada, é necessário o auto-perdão. Sem punição e também sem auto-justificação doentia. E a reabilitação, que é enfrentar as consequências. Porque o auto-perdão não anula a responsabilidade. perdoar não é anuir com o erro. Então, é necessário para a libertação da culpa a humildade e amor. Aceitar os erros, reconhecer a nossa pequenez. A gente não é perfeito, então, a gente tem que ter uma atitude honesta conosco mesmo, responsável. Confiar que as coisas podem ser reparadas. Fazer o que está nas mãos agora, deixar os erros no passado. é o processo de libertação da culpa. Essa outra, esse outro quadrinho, o discípulo falando com o mestre. Mestre, como eu faço para me tornar sábio? Boas escolhas. Mas como é que eu faço boas escolhas? Experiência. E como é que eu adquiro experiência? Más escolhas. Não tem outro caminho. Joana de Ângeles. Recordar e lamentar não apaga o erro. Se funcionasse, não funciona. Não adianta. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa. Só faz mal ficar lembrando. Se deu conta, se perdoar, agir diferente, ponto final. Reabilita-te do erro através de ações novas que representem o teu atual estado de alma. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Nessa mesma linha, então, de trabalhar com a culpa, de superar essas fixações no passado, substituir os pensamentos negativos por positivos, por frases positivas, sempre lembrando que o nosso inconsciente não conhece o não. Não adianta a gente dizer assim, eu não quero mais ficar triste. Temos que dizer, eu quero ficar alegre. Por quê? Vou dar um exemplo. não pensem num bolo de chocolate com uma cobertura derretendo. Quem conseguiu não pensar, levanta a mão. Porque o inconsciente não considera o não. Ele fixa na imagem. Então, eu não quero ficar triste, é o ficar triste que está pesando. Então, eu quero ficar feliz, eu quero ser feliz, eu posso ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Ser útil, como diz a Joana de Ângeles, quem é solidário jamais fica solitário. Trabalhar no bem mesmo por entre lágrimas. Como diz o Chico Xavier, o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Se colhemos frutos amargos hoje, semeemos para amanhã o que desejamos colher, com consciência. E eu gostaria de encerrar trazendo uma mensagem do Roberto, está ruim de enxergar ali, mas eu vou ler, do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Com toda a experiência que ele passou, tendo cometido o suicídio, passado por todas aquelas dificuldades derivadas desse ato, e batalhado para superar isso, ele diz o seguinte, o desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. Reagi, meus amigos, voltando às vossas vontades para a força suprema, de onde emanam as energias que alimentam o universo, e logo sentireis que disposições regeneradoras reerguerão vossas capacidades para o prosseguimento da jornada. Quando vos sentir dispusilânimes e tristes diante do inevitável, trabalhai, procurai na oportunidade, na ação enobrecedora e honesta o restaurador para as faculdades em crise. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades, quer na terra como homens ou no invisível como espíritos, que não nos permitamos servir ao nosso próximo cooperando para o seu alívio e bem-estar. Muito obrigada. Algumas perguntas aproveitaríamos para questionar sobre a depressão na criança. Isso ocorre, são os mesmos os sintomas e o tratamento? Não, na criança é diferente e no adolescente também. Muitas vezes a depressão na criança e no adolescente se manifesta como agitação e agressividade. Às vezes a criança está super agitada, agressiva, agredindo. É um quadro depressivo, precisa ser avaliado. É diferente mesmo, bem lembrado. E no adolescente é difícil também identificar porque é um período da vida em que muitos sintomas são considerados normais na adolescência por ser um período de transformação, de crise. Então, é normal ter muita ansiedade, ter uma certa agressividade, aquela explosão de hormônios e assim por diante. Mas, quando é em excesso, a gente sugere sempre que se faça uma avaliação. Quando é uma agressividade em excesso, tristeza em excesso e assim por diante. E aí, a gente acrescenta a isso também quadros de muita inibição, aqueles adolescentes que não conseguem ter uma vida social, também são quadros que precisam de ajuda e de tratamento. Não é normal. Existe também um quadro típico da depressão na idade avançada, na senilidade? Sim, existe, com certeza. Aí são os mesmos sintomas que a gente vê no adulto, de qualquer idade. Existe, sim. Depressão tem cura definitiva? Sim e não. Depende, cada caso tem que ser avaliado. se cura definitiva significa não ter mais sintomas e continuar usando a medicação a vida inteira, sim. A pessoa consegue ficar bem, mas alguns casos precisam desse tratamento a vida toda. Justamente pelo que falamos antes, para o cérebro não conseguir produzir aquele equilíbrio químico necessário. Alguns casos precisam da medicação toda a vida. Daí, não sei se isso dá para chamar de cura ou não. Mas se cura for ficar bem, se sentir feliz, ter alegria de viver, poder trabalhar, amar e assim por diante, sim, sem dúvida. Eu costumo dizer assim, às vezes, a pessoa ah, mas eu tratei, isso me chamava atenção também no hospital psiquiátrico, ah, mas eu trato a depressão há 20 anos e até hoje não consegui ficar bem. A gente vai avaliar o caso, trata, mas para, mas não trata direito, larga a medicação, aí começa de novo, aí volta. Se for o caso da pessoa realmente há 20 anos, trata, toma remédio direitinho, faz terapia, se trabalha, coisa da reforma íntima e assim por diante, e mesmo assim tem depressão, aí eu sugiro troque de médico e de terapeuta. Ninguém é perfeito, às vezes um outro terapeuta consegue se dar conta de alguma coisa que o primeiro não deu. então se avalie, leva um tempo para remissão dos sintomas, mas passou aí dois anos de tratamento e a pessoa continua com aquele quadro depressivo, troca, tem tanta técnica, tanta terapêutica diferente, não vamos insistir no erro, mas podemos ficar bem, sim. É possível falar um pouco sobre a depressão por uso de álcool e drogas, além das companhias espirituais nesses casos? Sim, porque essas substâncias alteram o funcionamento cerebral e aí vão deixando esse rastro que depois se manifesta como transtorno de humor e outros. Inclusive, a maconha que alguns estudos têm sido feitos mais recentemente têm mostrado o quanto o uso prolongado da maconha pode gerar alterações no cérebro e desencadear alguns distúrbios que estariam latentes também, no caso da esquizofrenia, alguns quadros de psicose, transtorno bipolar, então a depressão, sim, pelo uso contínuo de substâncias pode desencadear ou então pessoas com depressão que não tratam essa depressão e acabam buscando tratamento nas drogas porque inconscientemente muitas pessoas buscam as substâncias, o álcool, as drogas em geral, para tentar lidar com conflitos que se sente não dando conta. Então a pessoa já tem uma depressão e busca no álcool uma fuga para isso. Se funcionasse, seria bom, só que acontece o quê? A pessoa fica anestesiada quando está alcoolizada, dá risada com os amigos quando está no bar, só que aquilo, além de não resolver o problema, agrava, sem contar que algumas drogas e o álcool associado com algumas medicações psiquiátricas também tem um efeito bem perturbador. Então, não podemos desconsiderar isso, muitas vezes se busca substâncias como uma tentativa inconsciente de tratamento, só que não funciona, funciona no momento que a pessoa está sob o efeito e depois acaba piorando o quadro. Piora, sem dúvida, piora. Insônia tem relação com depressão? Principalmente com pessoas hiperativas que não conseguem parar para relaxar, é só trabalhar e acabam com insônia? Pode ter. Não tem como dizer assim, tem, sempre, porque cada caso tem que ser avaliado, mas a insônia é um dos sintomas da depressão. Por isso, às vezes, a pessoa não tem tanto tristeza, aquela angústia, aquela vontade de se matar, mas tem quadros de insônia, de falta de apetite, frio na barriga, tontura, uma série de coisas que pode estar indicando o quadro de depressão. Então, tem que avaliar sempre. Pode ser da depressão ou pode ser de algum outro quadro. Quando suspeitamos que uma pessoa está com depressão, devemos levá-la a um psicólogo ou a um psiquiatra diretamente? Tanto faz, porque os dois podem avaliar. Se for uma, se for assim, um processo melancólico, cuja terapia psicológica possa dar conta e não precise de medicação, a pessoa vai ficar só com a terapia com o psicólogo. Agora, se tiver, se for uma depressão mesmo como a gente está falando, um transtorno depressivo que precise da medicação, aí tem que levar, tem que ir no psiquiatra. Porque aí a parte médica, né? O psiquiatra vai ter condições de avaliar se precisa o uso da medicação. Quando eu tenho dúvida, que eu atendo algum paciente, eu tenho dúvida se aquele quadro tem alguma relação com alguma alteração química no cérebro, eu peço que a pessoa consulte. E aí vejo a resposta do psiquiatra, eles me dão retorno. Não, isso não tem, não é uma depressão que precisa ser tratada com medicação, é só ir com a tua terapia. Ou precisa, aí medica. E aí as terapias associadas de medicação e psicoterapia têm um efeito bem bom. Muitas vezes só na psiquiatria também não resolve, porque a pessoa consegue superar os sintomas mais objetivos, mas toda aquela estrutura, aquela coisa, às vezes a pessoa passou a vida com depressão, funcionando daquele jeito, se acostumando a viver com culpa, e isso só vai mexer em terapia. A medicação só vai tirar os sintomas. O resto da estrutura psíquica é só com a terapia que a gente mexe. Tenho uma sensação de ter feito algo que não tenho certeza de ter feito contra alguém. e às vezes vem esse pensamento. Pode ser de outra vida? Pode. Às vezes é aquela reminiscência que a gente tem. De novo, são situações que tem que se avaliar a cada caso para poder dizer com mais segurança, mas pode ser aquela reminiscência do passado ou pode ser algo gerado nessa encarnação mesmo. Conflitos de culpa, coisas na infância que a pessoa passou. E aí se cria essa fantasia de como se fosse um monstro que fez alguma coisa muito ruim por culpas geradas aqui e agora. Mas pode ser de outra encarnação também, sem dúvida. Ter vontade de chorar do nada, sem motivo, tristeza, angústia, pode ser causa depressão ou espiritual? Se isso se dá por vários dias, se essa vontade de chorar é constante, passa dois meses, é um indicativo sim de depressão. O Divaldo Franco costuma dizer que é muito difícil a gente conseguir ver a linha divisória entre a parte espiritual e psicológica, porque as coisas chegam num ponto assim onde elas se misturam. Então é claro que, num quadro, como eu falei antes, num quadro depressivo sempre vai ter a questão espiritual associada. Então, se tem esse quadro, o que eu sugiro? Buscar as duas coisas. Mas vamos dizer assim, a pessoa vai no centro espírita, faz toda a terapêutica, faz desobsessão, começa a se trabalhar, vai fazer evangelho no lar, faz toda essa mudança necessária e continua sempre com tristeza, com tristeza, com tristeza. Tem um quadro depressivo sim, não custa avaliar. Eu avalio em todos os lados, para ter certeza. Como podemos ajudar uma pessoa depressiva que é muito fechada, não consegue falar nem com pessoas próximas, pois passou por situações tristes e traumáticas na vida? Aí são casos que ajuda profissional pode ajudar muito, algum terapeuta que consiga entrar nesse casulo. O que o Divaldo fala, que eu acho muito interessante, ele diz assim, se tem um familiar que não quer se tratar, tem depressão, está lá trancado no quarto escuro, abre a janela, quebra a janela, arranca a janela para que entre a luz do sol. Então, às vezes, a gente tem que dar uma forçada na barra e levar a criatura para tratamento, porque muitas vezes a pessoa realmente não quer, não tem esperança de melhor, acredita que nunca mais vai poder ser feliz nessa vida. Então, o familiar que está vendo esse quadro tem que ter consciência que é uma doença e arrastar para o tratamento. A partir de que idade em crianças podem apresentar a depressão? O que pode ser feito para amenizar? Como eu não sou terapeuta de criança, eu vou responder meio superficialmente, eu não sei exatamente a partir de que idade, mas a gente sabe que crianças pequenas podem apresentar. E o que se faz para amenizar é levar para tratamento. Além disso, dá muito afeto, dá muita presença. Tanto para adultos como para crianças, a gente só procura não fazer pouco caso. Aquilo que a gente viu naqueles quadrinhos, não dizer que não é nada, não dizer, ah, mas não é nada, faz força, levanta daí, porque a pessoa não consegue. Então, se colocar do lado, dá muito afeto e conduzir para o tratamento. Se nas circunstâncias da desencarnação, o indivíduo estiver deprimido, no outro plano, ele assim permanecerá permanecerá até que seja tratado. Sim. Não quer dizer que ele vai desencarnar e ficar no umbral porque estava deprimido, porque tem toda uma questão de merecimento, a gente sabe que os espíritos amigos vêm buscar, vêm auxiliar, mas sim, muitas vezes o tratamento da depressão feito aqui nos ajuda depois. Uma vez me perguntaram assim, tá, e como é que é lá, se usa a medicação lá, sabe que muitas vezes com o uso da medicação aqui, o tratamento aqui, a gente vai aprendendo a ter alegria de viver, criando hábitos mentais positivos que a gente carrega para o outro lado. e, obviamente, lá eles têm outros recursos muito melhores que os nossos aqui. Então, se a gente desencarna do mesmo jeito que a gente está aqui, desencarnou deprimido, continua deprimido, lá vai seguir tendo o auxílio necessário e provavelmente com muito mais recursos que nós aqui, mas a gente não precisa esperar morrer para começar a ficar bem, a gente pode fazer isso antes e chegar lá numa condição um pouquinho melhor. Existe algum exame que comprove que existe alguma alteração cerebral que justifique o uso de depressivo ou só devemos confiar, apoiar na opinião do psicólogo, psiquiatra? Não existe exame. Então, como é que a gente chega a essas evidências, tentativa de erro e acerto? Com o uso dessas medicações que se sabe que atuam nos neurotransmissores então vão aumentar a liberação daquela substância e assim por diante que se sabe que esses são os efeitos da medicação, mas não tem exames que possam nos dizer qual é o nível de serotonina no cérebro daquela pessoa. Não. Temos que confiar nas experiências científicas porque é os recursos que nós temos no momento. Sim. Perguntas relacionadas a suicídio a pessoa que vai cometer suicídio indica que vai cometer o ato ou pode ser de uma hora para a outra? Geralmente tem evidências. É que às vezes a gente não sabe observar essas evidências. Então, as pessoas indicam mas nem sempre a gente sabe ler os sinais. Por exemplo, em hospital psiquiátrico quando o paciente está muito mal com risco de suicídio e de repente de uma hora para a outra ficar bem a gente fica em alerta. Porque muitas vezes é porque a pessoa decidiu se matar aí relaxa assim, sabe? Aquela angústia vai embora. Então, tá. Amanhã está resolvido porque amanhã eu vou fazer isso e a pessoa fica alegre. Então, quando isso acontece do nada a gente abre o olho. Fora isso, nós nunca devemos negligenciar quando a pessoa diz que está com vontade de morrer que vai se matar. pode até ser para chamar atenção mas não interessa a gente leva a sério. Muitas pessoas pensam ah, está falando isso para chamar atenção para chamar atenção. É. Mas a gente não arrisca porque pode ser verdade. Caminhamos então a última questão para essa resposta que também envolve as esperanças de todos em superar a dificuldade. mesmo há tanto tempo depressivo posso melhorar? Não vejo perspectiva. Pode. Tem que considerar que quando a pessoa está no quadro depressivo não interessa se faz 30 anos ou 5 ou 2 meses a percepção ela está errada. Sempre vai estar com o pensamento negativista porque faz parte do quadro. A pessoa não consegue ver diferente. Então, considere o seguinte a lente está suja. A lente não está vendo direito. Eu não vejo perspectiva. Pois é, mas não está vendo direito. Não dá para avaliar quando se está na crise ou quando se está depressivo mesmo que seja um quadro depressivo crônico. Não estou em crise aguda mas aquela depressão crônica. Pode. Continue buscando. Existem muitas técnicas. Existem muitos terapeutas. E existem muitos estudos sendo feitos trazendo novas possibilidades. Sim. Já vi muito caso de gente com depressão que não é melhor e começando a ficar bem. então procure identificar aquilo que não foi usado ainda. Já tentou outros terapeutas já tentou todas as medicações disponíveis já tentou tipos de terapia e assim por diante. E aí E aí E aí E aí E aí